E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, Playstation. Bora pro resumo da semana? Todos os links ta na descrição do vídeo. UOU! Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Passou a última chance de resgatar os jogos da Playstation Plus de agosto. A gente lembra você, dia 7 de setembro é o último dia do resgate da Playstation Plus de agosto. Bora pro próximo? Fatality de prêmio Mortal Kombat 11, hein? Ainda dá tempo de você ganhar a TV de 55 pelegada. QUÊ? Que LED, beleza? Bora pro próximo? Você falou de pelegada. Porra, pelo amor de... Eu não consigo. Já está disponível, pessoal, a Playstation Plus de setembro, hein? Ai, delícia. Ó, jogo bacana. Hitman 3, Predador e Overcooking. Lindo. Bora pro próximo? Vasculhando as Estrelas 3, Destiny 2, hein? Todas as localizações. Bora pro próximo? Aqui. Reina Estilhaçado, Ruínas da Fúria, todas as suas localizações. Destiny 2. Bora pro próximo? É isso aí! Tom Clance, Rainbow Six City. Final de semana gratuito, hein? Beleza? E também tá um preço bacana se você quiser comprar o jogo. 85% de desconto. Bora pro próximo? Oh, meu Deus! Ha, que beleza! Maiden 22. Final de semana gratuito, hein? Bacana. Jogo com futebol americano. Você que curte? Bora pro próximo? Não! Fatality de Premium Mortal Kombat 11, hein? Apareceu o ganhador do kit do Playstation 5, hein? Beleza? Bora conferir? Bora! Fórmula 1 2021. Final de semana gratuito, hein? Você que gosta de uma corrida, aí você tá precisando perder a oportunidade, hein? O jogo tá gratuito esse final de semana. Manda a bala na velocidade. Mais um jogo gratuito, hein? Da Ubisoft, Fry Cry 3, né? Tá disponível pra você baixar totalmente free. Bora pro próximo? Eu não quero! E último, não menos importante, a localização do Shur, beleza? Destiny 2. Esse é o tal do Mula. É isso aí, pessoal. Se você gostou do resumo da semana, dá um zo... um zoinha. Dá um zoinha. Compartilha se inscreva no canal. É nóis, Alá. Playstation. De todo o povo brasileiro. Playstation.